Menino velho Na peneira de Sabrina vi minha casa de barro Com a luz de parafim tremelicando no jato Num copo de água clara Eu vi meus olhos lá dentro mostrando pra minha cara A face do sofrimento na casca do caramujo Das praias de Porto Seguro e o pó do meu refúgio Vá no fim do meu futuro Menino velho Quem te disse que eu não vou Jogar música poeira Pra prender o meu amor Menino velho Quem te disse que eu não vou Jogar música poeira Pra prender o meu amor Era eu, era meu mano Era meu mano Mas eu, meu mano Alugou uma casa Nem ele pagava, nem eu Por sentir medo ou preguiça O dono O dono multou no jumento Foi direto pra polícia Reclamar seu pagamento Era um cabo e um soldado A força do destacamento Era meu mano Mas eu, dando pernada no vento Menino velho Quem te disse que eu não vou Jogar música poeira Pra prender o meu amor Menino velho Quem te disse que eu não vou Jogar música poeira Pra prender o meu amor Menino velho Menino velho Quem te disse que eu não vou Jogar música poeira Pra prender o meu amor